Sarradinha 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 O som é pancadão, é o Júnior, o brother moral do paredão Sarradinha, 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 vou te dar Desce aí novinha que o bicho vai pegar Sarradinha, sarradinha, tombe, tombe, pancadão É o Júnior, o brother moral do paredão Sarradinha, 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 vou te dar Desce aí novinha que o bicho vai pegar Sarradinha, sarradinha, tombe, tombe, pancadão É o Júnior, o brother moral do paredão Sarradinha, 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 vou te dar Desce aí novinha que o bicho vai pegar Sarradinha, sarradinha, tomo, tomo, pancadão É o Júnior, o brodeiro moral do paredão Sarradinha, 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 vou te dar Desce aí novinha que o bicho vai pegar Sarradinha, sarradinha, tomo, tomo, pancadão É o Júnior, o brodeiro moral do paredão Desce aí novinha, desce aí danada Desce aí novinha, agitando na balada Desce aí novinha, o som é pancadão É o Júnior, o brother moral de paredão Desce aí novinha, desce aí do nada Desce aí novinha, agitando na balada Desce aí novinha, o som é pancadão É o Júnior, o brother moral de paredão Sarradinha, 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 vou te dar Desce aí novinha, que o bicho vai pegar Sarradinha, sarradinha, tô, tô pancadão É o Júnior, o brother moral de paredão Sarradinha, 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 vou te dar Desce aí novinha, que o bicho vai pegar Sarradinha, sarradinha, todo, todo, pancadão É o Júlio, o Brodeirão, o Ronaldo, o Baredão Júnior Brodeirão Chega aí galera, eu vou mostrar como é que pode O barulho é louco e os moleques se sacode Chega aí menino, eu vou mostrar como é que faz Quebra gostosinho e vai dançando com o rapaz Chega aí galera, eu vou mostrar como é que pode O barulho é louco e os moleques se sacode Chega aí menino, eu vou mostrar como é que faz Quebra gostosinho e vai dançando com o rapaz Os moleques dançam com o rigado no salão As gatinhas piram e vai descendo até o chão Os moleques dançam com o rigado no salão As gatinhas piram e vai descendo até o chão Os manos só ligados vendo as minas rebolar É a nova sensação que o Brasil vai agitar Os manos só ligados vendo as minas rebolar É a nova sensação que o Brasil vai agitar Alô galera, chega bem pra cá Abre o porta-mala, deixa o pancadão tocar Alô galera, chega bem pra cá Abre o porta-mala, deixa o swingão tocar Chega aí galera, eu vou mostrar como é que pode O barulho é louco e os moleques se sacodem Chega aí menina, eu vou mostrar como é que faz Quebra gostosinho e vai dançando com o rapaz Chega aí galera, eu vou mostrar como é que pode O barulho é louco e os moleques se sacodem Chega aí menina, eu vou mostrar como é que faz Quebra gostosinho e vai dançando com o rapaz Os moleques doces, o swingado no salão As gatinha pira e vai descendo até o chão Os moleques dançam o swingado no salão As gatinha pira e vai descendo até o chão Os manos só ligados vendo as minas rebolar É a nova sensação que o Brasil vai agitar Os manos só ligados vendo as minas rebolar É a nova sensação que o Brasil vai agitar Alô galera, chega bem pra cá Abre o porta-mala, deixa o pancadão tocar Alô galera, chega bem pra cá Abre o porta-mala, deixa o swingão tocar Chega aí galera, eu vou mostrar como é que pode O barulho é louco e os moleques se sacodem Chega aí menina, eu vou mostrar como é que faz Quebra gostosinho e vai dançando com o rapaz Chega aí galera, eu vou mostrar como é que pode O barulho é louco e os moleques se sacodem Chega aí menina, eu vou mostrar como é que faz Quebra gostosinho e vai dançando com o rapaz Júnior Brother Vem novinha, vem que tem Tô tirando onda, onda de mil e cem Vem novinha, vem neném Tô tirando onda na minha mil e cem Vem novinha, vem que tem Tô tirando onda, onda de mil e cem Vem novinha, vem neném Tô tirando onda na minha mil e cem A minha mil e cem é uma moto muito louca, quando eu acelero as novinhas fica doida A minha mil e cem é melhor que um camaro, quando eu acelero o motor é turbinado A minha mil e cem não tem pra ninguém, novinha fica louca pra montar nela também Então chega novinha, pode chegar, monta na garupa que eu vou acelerar Vem novinha, vem que tem, tô tirando onda a vontade mil e cem Vem novinha, vem neném, tô tirando onda na minha mil e cem Vem novinha, vem que tem, tô tirando onda a vontade mil e cem Vem novinha, vem neném, tô tirando onda na minha mil e cem Vem novinha, vem que tem, tô tirando onda a vontade mil e cem Vem novinha, vem neném, tô tirando onda na minha mil e cem Vem novinha, vem que tem, tô tirando onda a vontade mil e cem Vem novinha, vem neném, tô tirando onda na minha mil e cem A minha mil e cem é uma moto muito louca Quando eu acelero a novinha fica doida A minha mil e cem é melhor que um camaro Quando eu acelero o motor é turbinado A minha mil e cem não tem pra ninguém Novinha fica louca pra montar nela também Então chega a novinha, pode chegar Monta na garupa que eu vou acelerar Vem novinha, vem que tem Tô tirando onda, onda de mil e cem Vem novinha, vem neném Tô tirando onda na minha mil e cem Vem novinha, vem que tem Tô tirando onda, onda de mil e cem Vem novinha, vem neném Tô tirando onda na minha mil e cem Júnior Brother Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Hoje eu tô solteiro, separei da minha mulher Vou tomar cachaça e eu vou lá pro cabaré Vou dançar forró na frente do paredão Pegar pirigete no meio do salão Porque eu tô solteiro, não devo satisfação Quem manda isso, eu vou cair nesse mundão Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, cai na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Cai na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Caio na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Hoje eu tô solteiro, separei da minha mulher Vou tomar cachaça e eu vou lá pro camaré Vou dançar corró na frente do faredão Pegar pirigete no meio do salão Porque eu tô solteiro, não devo satisfação Quem manda e me zoa, eu vou cair nesse mundão Caio na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Caio na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Caio na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Caio na balada, caio na balada Hoje eu tô solteiro, não quero saber de nada Júnior Brother Se lembra, se lembra do amor Que era lindo Se lembra, se lembra Parecia infinito Se lembra, se lembra Do amor que era lindo Se lembra, se lembra Parecia infinito Mas o que aconteceu? O amor foi acabando Eu te amava, mas acabei errando Esquece o que passou O passado é passado Eu quero você De novo em meus braços Quando amanhecer Eu vou te ligar Pra gente se encontrar Ver o dor do sol Na virada do mar Eu quero te reconquistar Quando amanhecer Eu vou te ligar Pra gente se encontrar Ver o dor do sol Na virada do mar Eu quero te reconquistar De novo Se lembra, se lembra Do amor que era lindo Se lembra, se lembra Se lembra, se lembra Parecia infinito Se lembra, se lembra Do amor que era lindo Se lembra, se lembra Parecia infinito Mas o que aconteceu? O amor foi acabando Eu te amava, mas acabei errando Esquece o que passou O passado é passado Eu quero você De novo em meus braços Quando amanhecer Eu vou te ligar Pra gente se encontrar Ver o dor do sol Na virada do mar Eu quero te reconquistar De novo Ver o dor do sol Na virada do mar Eu quero te reconquistar De novo Por favor, se lembra de novo Júnior Broca Eu tô andando de carrão, andando de motão A coisa melhorou, agora eu sou a ostentação Eu tô andando de carrão, andando de motão A coisa melhorou, agora eu sou a ostentação A coisa melhorou, eu acertei na loteria Tenho grana pra gastar, agora eu tô curtindo a vida A coisa melhorou, eu acertei na loteria Tenho grana pra gastar, agora eu tô curtindo Agora eu sou o patrão, agora eu sou o patrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Agora eu sou o patrão, agora eu sou o patrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Agora eu sou o patrão, agora eu sou o patrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Agora eu sou o patrão, agora eu sou o patrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Eu tô andando de carrão, andando de motão As coisas melhoram, agora eu sou a ostentação Eu tô andando de carrão, andando de motão A coisa melhorou, agora eu sou a ostentação A coisa melhorou, eu acertei na loteria Tenho grana pra gastar, agora eu tô curtindo a vida A coisa melhorou, eu acertei na loteria Tenho grana pra gastar, agora eu tô curtindo Agora eu sou padrão, agora eu sou padrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Agora eu sou padrão, agora eu sou padrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Agora eu sou padrão, agora eu sou padrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Agora eu sou patrão, agora eu sou patrão Eu não sou mais funcionário, tô andando de carrão Júnior Broga Hoje eu vou sair, eu vou pra balada Andar só de high-looks e pegar a mulherada Hoje eu vou sair, eu vou pra balada Andar só de high-looks e pegar a mulherada Porque minha high-looks, ela é toda equipada Sente o somzão, olha a pancada Porque minha high-looks, ela é toda equipada Sente o somzão, olha a pancada E os paredão, é gravão de doido Os cara tem inveja e fica doido E os paredão, é gravão de doido Os cara tem inveja e fica doido Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de high-looks, com uma gata do lado Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de high-looks, com uma gata do lado Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de rai-lux com uma gata do lado Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de rai-lux com uma gata do lado Hoje eu vou sair, eu vou pra balada Andar só de rai-lux e pegar a mulherada Hoje eu vou sair, eu vou pra balada Andar só de rai-lux e pegar a mulherada Porque minha rai-lux ela é toda equipada Sente o somzão, olha a pancada Porque minha rai-lux ela é toda equipada Sente o somzão, olha a pancada E os paredão é gravão dezoito Os cara tem inveja e fica doido E os paredão é gravão dezoito Os cara tem inveja e fica doido Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de rai-lux com uma gata do lado Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de rai-lux com uma gata do lado Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de rai-lux com uma gata do lado Na pista eu arraso, na pista eu arraso Quando eu passo de rai-lux com uma gata do lado Júnior Broga Eu conheço um cara lá da minha região Ele é muito folgado e dá uma de machão Mas na verdade ele é muito etupão Porque na mulher dele todo mundo passa a mão Ele é etupão, isso todo mundo sabe A mulher dele já saiu até com padre Ele é etupão, isso todo mundo viu A mulher dele já saiu por mais de mil Ele é etupão, ele é etupão Na mulher dele todo mundo passa a mão Ele é etupão, ele é etupão Ele sai pra trabalhar e ela sai com o Ricardão Ele é etupão, ele é etupão Na mulher dele todo mundo passa a mão Ele é etupão, ele é etupão Ele sai pra trabalhar e ela sai com o Ricardão Eu conheço um cara lá da minha região Ele é muito folgado e dá uma de marchão Mas na verdade ele é muito atropão Porque na mulher dele todo mundo passa a mão Eu conheço um cara lá da minha região Ele é muito folgado e dá uma de marchão Mas na verdade ele é muito atufão Porque na mulher dele todo mundo passa a mão Ele é atufão, isso todo mundo sabe A mulher dele já saiu até com padrinho Ele é atufão, isso todo mundo viu A mulher dele já saiu por mais de mil Ele é atufão, ele é atufão Na mulher dele todo mundo passa a mão Ele é atufão, ele é atufão Ele sai pra trabalhar e ela sai com o ricardão Ele é atufão, ele é atufão Na mulher dele todo mundo passa a mão Ele é atufão, ele é atufão Ele sai pra trabalhar e ela sai com o ricardão Júnior, brother Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Parra na parra do paredão O uísque importado e só pega mulherão Vou cair na parra na parra do paredão O uísque importado e só pega mulherão E as mina tá chegando pra dançar forró Com o uísque importado o negócio é bem melhor As mina tá chegando pra dançar forró Com o uísque importado o negócio é bem melhor Pode chegar, pode chegar O uísque e tequila, bora parria Pode chegar, pode chegar O uísque e tequila, bora parria Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Vou cair na parra na parra do paredão O uísque importado e só pega mulherão Vou cair na parra na parra do paredão O uísque importado e só pega mulherão E as mina tá chegando pra dançar forró Com o uísque importado o negócio é bem melhor Pode chegar, pode chegar O uísque e tequila, bora parria Pode chegar, pode chegar O uísque e tequila, bora parria Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Enxucou, seca a garrafa, tequila, uísque Vou cair na parra Júnior, brother Eu tô tirando onda com meu Citroën Ele é rebaixado e não tem pra ninguém Eu tô tirando onda com meu Citroën Ele é rebaixado e não tem pra ninguém Porque meu Citroën é um carro de arrasar Quando eu passo pelas ruas, malvinhas é pirar Porque meu Citroën é um carro de arrasar Quando eu passo pelas ruas, malvinhas é pirar E pode vir que tem, pode vir que tem Tem roupa de marca e também um Citroën Pode ver que tem, pode ver que tem Tem roupa de marca e também o Citroën Pode ver que tem, pode ver que tem Dinheiro no bolso e também o Citroën Pode ver que tem, pode ver que tem Dinheiro no bolso e também o Citroën E eu não vou de mão de h cacheiro e nem de fiorina E não tem pra ninguém, vou dar rolé de Citroën E não tem pra ninguém botar rolé de citronê Eu tô tirando onda com meu cintroem Ele é rebaixado e não tem pra ninguém Porque meu cintroem é um carro de arrasar Quando eu passo pelas ruas, as novinhas quer pirar Porque meu cintroem é um carro de arrasar Quando eu passo pelas ruas, as novinhas quer pirar E pode ver que tem, pode ver que tem Tem roupa de maca e também um cintroem Pode vir que tem, pode vir que tem Tem roupa de marca e também o citron hein Pode vir que tem, pode vir que tem Dinheiro no bolso e também o citron hein Pode vir que tem, pode vir que tem Dinheiro no bolso e também o citron E eu não vou de mão de robo veri nem de fiorina E não tem pra ninguém, vou dar rolé de citron hein Não vou de mão de robo veri nem de fiorina E não tem pra ninguém, vou dar rolé de citron hein Não vou de mão de robo veri nem de fiorina E não tem pra ninguém, vou dar rolé de citron hein Não vou de longe roubar e nem de fiorina E não tem pra ninguém botar rolar esse drone Chega desse amor virtual, vamos nos encontrar Por que não aparece pra gente se amar? Júnior, droga Porque você só quer me amar pelo Facebook Vamos logo se encontrar, a gente se amar Porque pelo computador não posso te tocar Não posso te sentir, não posso te beijar Já faz dois anos que a gente namora Chamou pra se encontrar e você só me enrola Esse amor virtual não tá dando mais certo Vamos logo se encontrar, não deixa o tempo passar Pra se amar Chega desse amor virtual, vamos se encontrar Por que não aparece pra gente se amar? Pelo Facebook não dá Não dá pra ficar Quero te sentir e poder te tocar Chega desse amor virtual, vamos nos encontrar Por que não aparece pra gente se amar? Pelo Facebook não dá Pelo Facebook não dá Não dá pra ficar Quero te sentir e poder te tocar Poder te beijar Já faz dois anos que a gente namora Chamo pra ficar Chamo pra se encontrar e você só me enrola Esse amor virtual não tá dando mais certo Vamos logo se encontrar Não deixa o tempo passar Pra se amar Chega desse amor virtual Vamos se encontrar Por que não aparece pra gente se amar? Pelo Facebook não dá Pelo Facebook não dá Pelo Facebook não dá Não dá pra ficar Quero te sentir e poder te tocar Chega desse amor virtual, vamos nos encontrar Por que não aparece pra gente se amar? Pelo Facebook não dá Não dá pra ficar Não dá pra ficar Quero te sentir e poder te tocar Poder te beijar Eu bebo vodka Montilã com limão Garçom desce mais uma Pra esquecer essa paixão Eu bebo whisky Se for com guaraná Garçom desce mais uma Que eu não saio desse bar Júnior Broca Não sei o que é que eu faço Pra esquecer essa paixão Alô garçom Traz romotila com limão Não sei o que é que eu faço Que eu não saio desse bar Alô garçom Traz romotila com guaraná Não sei o que é que eu faço Pra poder esquecer ela Se ela não roubar Eu vou beber tudo por ela Eu bebo vodka Montilã com limão Garçom desce mais uma Pra esquecer essa paixão Eu bebo whisky Se for com guaraná Garçom desce mais uma Que eu não saio desse bar Eu bebo vodka Montilã com limão Garçom desce mais uma Pra esquecer essa paixão Eu bebo whisky Se for com guaraná Garçom desce mais uma Que eu não saio desse bar Não sei o que é que eu faço Pra esquecer essa paixão Alô garçom Traz romotila com limão Não sei o que é que eu faço Que eu não saio desse bar Alô garçom Traz romotila com guaraná Não sei o que é que eu faço Pra poder esquecer ela Se ela não voltar Eu vou beber tudo por ela Eu bebo vodka Montilã com limão Garçom desce mais uma Pra esquecer essa paixão Eu bebo whisky Se for com guaraná Garçom desce mais uma Que eu não saio desse bar Eu bebo vodka Montilã com limão Garçom desce mais uma Pra esquecer essa paixão Eu bebo whisky Se for com guaraná Garçom desce mais uma Que eu não saio desse bar Garçom desce mais uma Que eu não saio desse bar Garçom desce mais uma Ela vai no funk, ela usa armani, ela mete mala, ela é sensual, quando chega no forró, vai a bala do geral. Júnior, droga. Ela é poderosa, ela é sensual, aonde que ela chega todo mundo paga pau, chega rebolando, descendo até o chão, essa mina tá com tudo, ela é o furacão. Ela usa armani, ouça da Louis Vuitton, ela bebe o hip, mas gosta de chandão, ela vai no funk, ela usa armani, ela mete mala, ela é sensual, quando chega no forró, vai a bala do geral. Ela vai no funk, ela usa armani, ela mete mala, ela é sensual, quando chega no forró, vai a bala do geral. Ela é poderosa, ela é sensual, aonde que ela chega todo mundo paga pau, chega rebolando, descendo até o chão, essa mina tá com tudo, ela é o furacão. Ela usa armani, ouça da Louis Vuitton, ela bebe o hip, mas gosta de chandão, ela vai no funk, ela usa armani, ela mete mala, ela é sensual, quando chega no forró, vai a bala do geral. Ela vai no funk, ela usa armani, ela mete mala, ela é sensual, quando chega no forró, vai a bala do geral. Ela vai no funk, ela z cama no forró, vai a bala do geral. Ela vai no funk, ela vai no funk, ela é intensa.